Olá, todos os estados e municípios brasileiros vão receber um recurso extra do Ministério da Saúde para combater a dengue e a febre chikungunya. Esse reforço é para que ações preventivas sejam ampliadas até março de 2015. A ideia é intensificar o trabalho dos agentes de controle de endemia, dos agentes comunitários e promover ações de mobilização nos municípios. Para ser beneficiado, o município deve cumprir algumas metas, como ter quantidade suficiente de funcionários para controlar as doenças, inclusive visitando as casas dos moradores, além de realizar levantamento rápido sobre infestação pelo mosquito. E os hábitos alimentares dos brasileiros estão melhorando. O consumo de frutas e hortaliças aumentou nos últimos anos. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que 37% das pessoas consomem as 5 porções diárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. A prática de atividade física também demonstra essa tendência de que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em ter um estilo de vida mais saudável. Sheila estava ganhando uns quilinhos indesejados e ao invés de comprar roupas maiores, preferiu mudar os hábitos alimentares e praticar atividades físicas. Em menos de um ano, já alcançou o resultado que esperava. Meu sono melhorou, minha disposição, eu acordo bem mais disposta, sem estar com aquela sensação de que não dormi nada, eu acordo cansada. Minha pele melhorou, a queda de cabelo também diminuiu drasticamente. Então, assim, eu tive um ganho de saúde muito grande. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, a população brasileira está aderindo em estilo de vida mais saudável nos últimos anos. Os dados mostram que a prática de atividades físicas aumentou e houve um crescimento no consumo de alimentos naturais. O estudo mostra que 37% das pessoas consomem cinco poções diárias de frutas e hortaliças. As mulheres saem na frente com 39%. Entre os homens, o índice é de 34%. Apesar dos dados apontarem para um estilo de vida mais saudável, o consumo de gorduras ainda é preocupante. O leite integral, por exemplo, o mais gorduroso, faz parte da rotina de 60% dos brasileiros. E quando o assunto é exercícios físicos, 22% da população pratica alguma atividade pelo menos meia hora por dia, conforme a recomendação. Os homens se exercitam mais que as mulheres. O alerta vai para pessoas com 60 anos ou mais. Apenas 13% praticam alguma atividade física, menos que o dobro do percentual entre os jovens. Cada pessoa pode encontrar aquilo que é mais adequado à sua idade, ao seu gosto, ao prazer que tem, mas é possível fazer isso. Caminhar mais, descer mais as escadas, utilizar menos, ficar menos tempo parado na frente da televisão, porque isso faz muito bem para a saúde. Estados e municípios que ainda não alcançaram a meta de vacinar 95% das crianças contra sarampo e poliomielite devem prorrogar a campanha até 31 de dezembro. A orientação é do Ministério da Saúde. Até agora, já foram vacinadas 11,2 milhões de crianças contra poliomielite, atingindo 88,4% do público-alvo e 9,1 milhões contra sarampo, o que representa 82,9% de cobertura. As vacinas continuam disponíveis nos 35 mil postos de vacinação espalhados pelo país. A imunização é importante para manter o país livre da doença. O último caso de polio aqui no Brasil foi registrado em 1990. E o Ministério da Saúde divulgou uma lista com 21 produtos prioritários utilizados pelo Sistema Único de Saúde que precisam ser produzidos pelas indústrias aqui no Brasil. Atualmente, esses medicamentos são importados. O objetivo é fazer com que essa produção seja nacional, facilitando o acesso a tratamentos e reduzindo os custos. Atualmente, esses medicamentos são importados. A ideia é que essa produção passe a ser nacional por meio de transferência tecnológica em parcerias de desenvolvimentos produtivos, as chamadas PDPs. Os laboratórios públicos e privados terão até abril de 2015 para apresentar as propostas. A nova lista conta com medicamentos para tratamento de Alzheimer, artrite e oncológicos, além de equipamentos destinados a procedimentos cirúrgicos, oftalmológicos e neurológicos. Do total de parcerias em vigência, 30 já possuem registro na Anvisa e 18 delas estão no mercado. A estimativa é que o total de parcerias promovam a economia de 4,1 bilhões de reais por ano em compras públicas. Esse é um desafio muito importante para o complexo industrial da saúde, para o setor produtivo da área da saúde, mas é também ter impacto lá na ponta, quando as pessoas são atendidas num hospital do SUS, num hospital privado, numa santa casa, porque fazer com que essa tecnologia seja produzida no Brasil, esse medicamento ou esse equipamento, mas a um custo mais barato, significa também garantir mais acesso, mais oferta de serviços à população. Quem nunca recorreu a uma massagem, receita caseira para aliviar uma cólica ou uma dor de garganta? Tem gente que é adepto do chazinho todos os dias. A prática da medicina alternativa, que inclui o tratamento com plantas e ervas, além da medicina tradicional chinesa, é passada de geração em geração. Esse tipo de tratamento é reconhecido pelo Sistema Único de Saúde. Os fitoterápicos são prescritos por médicos especialistas e funcionam como tratamento de várias doenças. Esse centro de medicina alternativa funciona há mais de 20 anos na cidade de Planaltina, que fica a 50 quilômetros de Brasília. O local oferece técnicas de automassagem, acupuntura e meditação. Tudo de graça. Essa aposentada participa das oficinas desde que o centro foi inaugurado. A postura nossa vai melhorando, a nossa observação vai melhorando no nosso corpo, na nossa saúde. E a busca pela saúde vem nessas práticas que a gente faz aqui. As aulas estão sempre cheias. Em média, participam 80 pessoas por oficina. A Dolfino, de 78 anos, esbanja vitalidade. Para ele, além dos benefícios à saúde, os encontros semanais são ideais para fazer novos amigos. Eu sinto paz aqui. Eu sinto alegria. Eu sinto feliz de estar aqui nesse ambiente. Esse ambiente é muito saudável. É muito construtivo isso aqui. As técnicas e práticas adotadas no centro são prescritas por médicos das unidades básicas de saúde. Por aqui, também são cultivadas plantas e ervas medicinais para a produção de medicamentos fitoterápicos que abastecem as farmácias dos postos de saúde da região. A prática integrativa, ela visa, acima de tudo, você não restringir o tratamento do paciente exclusivamente a medicamentos. Ou seja, você compreender que pode ter outras novas abordagens que facilitam, de todas as formas, o tratamento do paciente. São mais de 50 espécies de plantas que são transformadas em medicamentos naturais, utilizados em tratamentos como cicatrizações, hipertensão, inflamações e gripes. Essas plantas são usadas há milhares de anos pela população. Por exemplo, no Egito já usava o alho, já usava a babosa. Muitas delas fazem parte dos nossos condimentos, dos nossos temperos. Na história do Brasil mesmo, os bandeirantes, quando entravam, quando vieram aqui para o centro-oeste, traziam junto com eles as plantas medicinais e em cada acampamento iam plantando essas plantas. A homeopatia, as plantas medicinais e a medicina tradicional chinesa foram adotadas pelo SUS com a implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo Portal da Saúde, www.saude.gov.br E pelas redes sociais, facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.